Olá! Com as eleições de 2018, onde candidatos vencedores focaram suas campanhas na internet, muitas pessoas me perguntam, boa comunicação é sucesso garantido? Antes de mais nada, dá um joinha nesse vídeo, vire seguidor da página e se inscreva no canal. Voltando! Investir em comunicação é ou não é sinônimo de sucesso? Não! Nem na política e até mesmo se você tem um negócio. A comunicação é somente uma ferramenta para fazer o seu trabalho, sua imagem e até o seu produto chegarem até as pessoas. Mas se o produto não é bom, o trabalho não encanta e a imagem é desconstruída, não há boa comunicação que se sustente. Mas, conforme as ferramentas de comunicação foram se popularizando, no imaginário popular a comunicação virou heroína e vilã de vitórias e derrotas. As vitórias, quase sempre, são atribuídas somente a ela. E as derrotas são só de responsabilidade da comunicação. Um bom resumo disso é uma frase que eu ouvi de um gestor de comunicação de um governo. Se prometeram 50 obras e só entregaram duas, a culpa não é da comunicação. Aí, muita gente fala sobre os candidatos que foram eleitos com forte investimento em redes sociais. Como João Dória, os meninos do MBL e outros jovens ativistas. Primeiro que antes, ou junto com a comunicação, esses grandes fenômenos criaram grupos políticos. Institucionais ou não, oficiais ou não, essas figuras criaram uma base política de pessoas influentes. Juntaram lideranças e formataram um conjunto de ideias para atrair outras pessoas. E aí sim, usaram a comunicação para canalizar outras pessoas. Por exemplo, se João Dória, em 2016, não tivesse Alckmin e o seu grupo político para afiar o seu nome como candidato. Não tivesse feito alianças com outras lideranças e outros partidos para obter o maior tempo de TV. Não tivesse criado o conceito de que não era político e sim gestor a favor das privatizações. Algo que também tem um pé na comunicação. E principalmente, não tivesse colocado do seu próprio bolso quase 5 milhões de reais na campanha. Mais de 35% de tudo que gastou para se eleger. Dória não teria se tornado prefeito e menos ainda governador. A comunicação dele foi apenas uma das ferramentas para transformar tudo isso em sucesso. Embalou produto apenas. Esses candidatos eleitos de grupos ativistas ou movimentos têm o mesmo princípio. Antes mesmo de lançarem suas candidaturas, eles formaram grupos políticos. Eles se cercaram de pessoas que tinham algum tipo de influência. Seja em bairros, sindicatos ou até notoriedade na internet. Formaram um conjunto de ideias. Por vezes, a partir de pesquisas qualitativas, grupos focais. Para só depois utilizarem as ferramentas de comunicação para divulgar esse pacote. O mesmo acontece com o seu negócio. Se o seu produto não for bom. Você não conhecer pessoas que ajudarão a formar a opinião pública do seu produto. E ele não representar uma ideia ou algo que traga algum tipo de sentimento que as pessoas precisam. Não vai adiantar nada comunicar ou investir em comunicação. Ele não irá vender. Se a comunicação, ou melhor, seguidores e alcance significassem votos, a eleição para deputado estadual seria diferente. O resultado estaria errado. Janaína Pascoal, a deputada mais votada da história do Brasil, com mais de 2 milhões de votos, tem cerca de 850 mil seguidores nas redes sociais. Arthur Duval, o Mamãe Falei, segundo o deputado mais votado de São Paulo, com pouco mais de 400 mil votos, tem mais de 2 milhões de seguidores em suas redes. O dobro de Janaína Pascoal. Mas quando o assunto é voto, ele teve menos de 25% do que ela teve. Menos de um quarto. Isso se deve ao fato de Janaína ter sido a cabeça do impeachment de Dilma. E depois, ter ganhado notoriedade. Depois de um trabalho e de um conjunto de ideias. Antes, Janaína era apenas uma ilustre desconhecida. Seu trabalho, sua folha corrida e as ideias que ela representou, é que ajudaram a comunicação para ela se tornar popular. E não a comunicação que se fez sozinha. Até João Dória mesmo, tinha quase 10 vezes mais seguidores que Márcio França nas redes. E a diferença de votos foi mínima. É claro que Márcio França só chegou lá por conta do tempo de TV. E assim, da comunicação, que ajudou a construir sua imagem. Mas se Márcio França não tivesse negociado politicamente com inúmeros partidos para ter o apoio, não teria o tempo de TV que teve. Ou seja, sem o trabalho, as estratégias de comunicação não seriam nada. Obrigado por assistir a esse vídeo. Continue acompanhando tudo no Facebook, no Instagram e no canal do YouTube. E tchau!